E aí, será que hoje é o seu dia de sorte? Chegou a hora de saber, vamos lá? Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado! Vamos reiniciar o funcionamento do globo número 6 para o sorteio do dia de sorte. Desceram todas as bolas, muito bem. O globo devidamente carregado, embaralhando 31 bolas numeradas de 01 a 31. Pode girar, pode girar, que a sorte vem. Estamos na torcida por você. Bola azul número 15. Azul 15. Começou marcando, boa sorte. O globo segue girando. Bola verde número 23. Verde 23. Dia de sorte, com sorteios às terças, quintas e sábados. Bola branca número 10. Branca 10. No dia de sorte, você ganha acertando 4, 5, 6 ou 7 números. Ou acertando o mês da sorte. Bola laranja número 29. Laranja 29. Pode chamar que a sorte vem. Vem sorte, vem sorte. Mais uma bola chegando. Bola marrom número 14. Marrom 14. Foram sorteados cinco números, faltam dois. Bola cinza número 18. Cinza 18. Sua sorte pode vir com este número. O sétimo e último número do dia de sorte. Bola preta número 27. Preta 27. Vamos confirmar? As sete dezenas sorteadas no dia de sorte foram 15, 23, 10, 29, 14, 18 e 27. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeira etapa do dia de sorte realizada, validada por nossas auditoras populares. Lembre-se, você tem mais uma chance de ganhar. Passaremos agora ao sorteio do mês da sorte. Bolas posicionadas, globo número 7 no detalhe. Boa sorte para você. Valendo! Globo carregado embaralhando, 12 bolas numeradas de 0 a 12. Sorteio do mês da sorte. Qual será? Todos na expectativa. Está na tela. Bola cinza 0, 8. Cinza 0, 8. E o mês correspondente é agosto. Agosto é o mês da sorte. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí, a sorte estava na sua aposta? Logo após a apuração, lembre-se, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando a página da Caixa na internet. loterias.caixa.gov.br